Pessoal, vamos falar sobre o caso das Forças Armadas e a contagem alternativa no TSE e coisa e tal. Vamos entender o que está acontecendo. A Folha diz que as Forças Armadas vão fazer uma apuração paralela. O TSE falou que não deu nenhum direito especial para eles. Vamos entender o que está acontecendo aqui. Essa notícia foi sugerida por Dr. Siri, Dracar e várias outras pessoas. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. E lembra, a gente faz lá no Rumble, todo dia, o nosso Giro pela Política no Rumble. Um segmento em que a gente pega todas as notícias de política, fala tudo ao mesmo tempo lá. O vídeo de hoje está analisando as pesquisas da FSB e da IPEC que saíram. Estamos falando sobre alguns medos de alguns petistas com a situação. E estamos falando principalmente da possibilidade do Bolsonaro ganhar em primeiro turno. Não deixe de ver esse vídeo nosso lá no Rumble. O link dele está na descrição desse vídeo e no primeiro comentário. Eu agradeço a todo mundo que vai acompanhar a gente por lá. Estamos crescendo muito lá no Rumble, tá? Bom, vindo para o assunto aqui. O que aconteceu ontem? Na verdade, aconteceu alguns dias atrás. Saiu essa reportagem na Folha de São Paulo que dizia que as Forças Armadas farão uma apuração paralela em tempo real com 385 urnas. E descreve aqui exatamente o que eles vão fazer. Eles vão pegar o boletim de urna de cada urna e vão comparar com o resultado no site do TSE. É uma coisa simples de fazer. Na verdade, algo que qualquer pessoa pode fazer não é só a Força Armada. É aí que veio toda a confusão, porque o TSE depois, em seguida, disse que, olha só, TSE desmente jornal e nega acordo com defesa para apuração paralela de votos. É porque não tem acordo nenhum, não teve nenhuma mudança. O pessoal da defesa nem precisou comunicar ao TSE. Porque, no final das contas, eles podem fazer isso. Eles têm esse direito de fazer. Qualquer brasileiro tem o direito de fazer isso. Como é que funciona esse tipo de apuração paralela? Você espera acabar o período de votação, quando dá 5 horas da tarde, nas sessões que você tem ali. Cada urna eletrônica vai emitir um boletim de urna, que é um documento público, que vai dizer quantos votos tem cada candidato ali. E daí você pega este boletim de urna e você pode ir no site aqui do TSE, site resultados.tse.jus.br. Esse aqui é o da eleição de 2020 para prefeito. Aqui no Rio de Janeiro ganhou o idiota do Eduardo Paes. Mas você pode vir aqui em boletim de urna. E daí você pode escolher uma zona aqui. Eu não vou escolher uma... Aí teria que ver qual é a zona e sessão que você pegou o boletim de urna. Então eu peguei, digamos, da zona 161, a sessão 03. Só para ver. Aí está aqui. Sai o resultado. Votos totais. Os republicanos, o Crivella, teve 10 votos. Os democratas... Não, desculpa. Os republicanos tiveram 65 votos. O Eduardo Paes teve 108 votos. Isso aqui certamente foi no segundo turno, né? No segundo turno só tinha esses dois candidatos. Então você pode verificar se o boletim de urna que emitiu lá na urna e o número aqui está correto. Se tiver, é porque está certo. Não tem erro nenhum. E depois você pode fazer as totalizações aqui no site do TSE e pegar tudo, né? Então, por exemplo, aqui... Essa aqui foi a eleição ordinária 2020. Deixa eu ver se tem o primeiro turno das eleições. Olha só. Eu selecionei aqui a ordinária no primeiro turno. Então tem todos os votos em todos os candidatos. E ainda tem os candidatos a vereador também no estado. Então eu posso, de novo, vir aqui, boletim de urna. E daí eu vou pegar uma outra sessão qualquer, sessão 07, zona 07, sessão 20. Estou chutando um número aqui, tá? É lógico. Nesse caso eu teria que ir na sessão e na zona e urna, e sessão da urna que eu peguei o boletim de urna, né? E daí você pode ver aqui todos os votos. Olha só. O Pablo Mello teve um voto. O Coronel Rabelo teve um voto. Eco Araújo teve três. Enfim. Tem um monte de... Cada voto que tem lá de cada pessoa está dito. Aqui, nesse boletim de urna, você pode comparar. E se tiver alguma coisa errada, é porque houve algum problema. A totalização deu erro, né? Então, se está aqui no sistema do TSE o boletim de urna batendo exatamente com o que você tirou da urna, não tem problema na totalização. Você garante que a totalização foi correta. Então, é isso que os militares vão fazer. Qualquer pessoa pode fazer isso. Se você quiser fazer, para você ter essa noção, você pode fazer isso. Vai votar no final do dia. Aliás, a hora mais vazia aqui no Rio de Janeiro é no final do dia. Eu sempre deixo para votar umas quatro horas, três horas, quatro horas, porque não tem ninguém lá. Aí, vai votar no final do dia, perto das cinco horas. Espera acabar a votação. Eles imprimirem o boletim de urna. Pega o seu celular. Tira uma foto do boletim de urna para... É público. Você pode pedir para o cara lá. Ele vai deixar você pegar. Tem até um QR Code com as informações, se você quiser também. Enfim. E leva isso para casa. E depois vai ter que esperar, porque tem um processo de totalização. Eles vão mandar essas informações daquela urna para a totalização do TSE, que não é feita em sala fechada. Não é isso. É um computador. É uma sala-cofre do computador, lá onde fica o computador. É totalizado dentro do computador. Mas aí você pode verificar que está certo através desse sistema do TSE aqui. Resultado.TSE. Então, é isso. Não tem nada de errado aqui. Sim, a defesa vai fazer esse tipo de contagem paralela. Por que eles vão fazer 385 urnas? Porque, estatisticamente, você fazendo essa amostragem, você garante com 95% de certeza que não há fraude, que a totalização foi correta. Então, ou seja, esse é o trabalho que eles estão fazendo. Eles estão fazendo um trabalho muito interessante no final das contas. De novo, um trabalho que não precisa de licença do TSE, porque a lei permite que qualquer pessoa faça isso. ou seja, esquece essa manchete aqui da Oeste, de TSE, de Mente Jornal. É porque não precisa de acordo. Realmente, sabe qual é a preocupação aqui? A preocupação é a seguinte. Certamente, o pessoal da esquerda reclamou. O pessoal disse, como assim as forças armadas vão fazer a apuração paralela? Como eles vão fazer isso? Não pode. E aí o pessoal do TSE falou, olha só, não tem nenhuma licença especial para eles. Isso não quer dizer que eles não vão fazer isso. Isso quer dizer que eles não precisam disso para fazer essa contagem paralela. Já é direito de qualquer pessoa fazer essa contagem paralela do jeito que eles vão fazer. Então, não tem nada de errado. Não desmentiu a reportagem. Inclusive, aqui, essa nota da Folha aqui, ela incluiu aqui, uma nota que o tribunal disse que não houve qualquer acordo para permitir acesso diferenciado em tempo real aos dados enviados para totalização. E, em nota, a defesa disse que não pediu acesso diferenciado aos dados. Não tem demanda exclusividade, nem nada. Eles vão fazer o que todo cidadão pode fazer se quiser. Eles, como cidadãos brasileiros, podem fazer isso. Vão lá e vão fazer. Parece que o Alexandre de Moraes não gostou. Falou que não, que do jeito que foi falado, parece que está colocando em dúvida a apuração do TSE e coisa e tal. Não. Eles estão falando só que vão dar uma checagem adicional nessa contagem. Não tem nada de errado. A contagem é lícita, não tem nenhuma trambicagem na contagem. Então, pô, não tem problema nenhum eles fazerem isso daí. De novo, qualquer brasileiro pode fazer isso. É um direito do cidadão brasileiro fazer essa verificação das urnas. E sabe qual é o problema da esquerda com essa história toda? Nem é ter alguma... Bom, eles vão usar isso, certamente. Sabe o que eles vão dizer aí, né? Porque aquilo que eu falei pra vocês, a esquerda está dizendo que não, que não pode duvidar da urna e coisa e tal, mas no momento que sai o resultado da eleição, que Bolsonaro ganhar a eleição, a esquerda vai mudar o discurso dela radicalmente. Vai falar que não, que Bolsonaro interferiu, que as forças armadas mexeram na contagem lá, a contabilidade foi feita pelas forças armadas, então é inválida a eleição, que foi um golpe, não sei o que lá. Pode ter certeza que eles vão entrar nessa rapidamente. Ou vão falar que não, que o 7 de setembro influenciou a eleição e coisa e tal. Enfim, pode esperar da esquerda. O pessoal da esquerda, democracia, é só na cartinha. Na hora que vem os votos, mesmo que eles verem que Bolsonaro ganhou, pode saber que eles vão chorar, vão espernear, né? Mas enfim, repara o que está acontecendo aqui. Por que é importante a gente ter em mente que sim, as forças armadas podem fazer a curação paralela? Elas não precisam de licença do TSE para fazer isso, elas podem fazer sozinhas isso. Então não houve desmentido, elas falaram que vão fazer, elas podem fazer. Podem mandar soldados para zonas alternativas, tirar a foto do boletim de urna, fazer a totalização, a verificação aqui no site do resultado. Leva um tempo para sair o site do resultado, o valor da urna, né? Mas no final das contas dá tudo certo, isso daí é... Por que a esquerda não gostou disso? Porque a esquerda quer alimentar, entre os seguidores de Bolsonaro, a ideia de que vai ter fraude nas urnas. Eles querem que os bolsonaristas fiquem falando de fraude nas urnas. Por quê? Porque como eu já falei em outros vídeos, isso tira votos do Bolsonaro. Por que que tira votos do Bolsonaro? De duas formas. Primeiro, tira voto porque o pessoal do centro ali, o pessoal isentão ali, estão decidindo o voto deles, vão ter que votar em Lula ou em Bolsonaro, não tem jeito. Eles são isentões justamente porque não gostam muito do Bolsonaro, não gostam também do Lula, e aí eles começam a se apegar a outros detalhes. E uma das coisas que esse pessoal não gosta é de gente que fica reclamando de fraude, não sei o que lá, colocando em questionamento a eleição, esse tipo de coisa. Eles temem esse radicalismo. Então, cada vez que um bolsonarista começa a falar de fraude, coisa e tal, está afastando esse pessoal do centro. Outro problema que tira votos de Bolsonaro. Tem muito bolsonarista por aí que vai chegar no dia 2 de outubro e vai falar assim Ah, vai ter fraude mesmo? Então pra que eu vou votar? E o cara não vai votar. Olha, gente, isso é um efeito que acontece, tá? Eu sei que você é um bolsonarista muito radical, você vai votar de qualquer forma, mesmo que tenha fraude, você vai lá fazer questão de votar, mas tem gente que pretende votar no Bolsonaro, mas não é tão radical assim. Se você convencer o cara de que vai ter fraude, que está tudo fraudado de qualquer forma, será que vai acontecer? O cara não vai votar. Por que ele vai votar? Já está fraudado mesmo, não vai fazer diferença nenhuma. Pra que eu vou votar? Então, esses são os dois mecanismos que tiram o voto do Bolsonaro se falar de fraude. Aí o que aconteceu ontem? Quando saiu a notícia que as Forças Armadas vão fazer a apuração paralela, um monte de bolsonaristas tranquilizou. Ah não, ótimo, bacana, fiquei tranquilo agora que a eleição vai dar tudo certo. Ótimo, excelente, achei excelente. Isso é ótimo pro Bolsonaro. Evidentemente, os esquerdistas não gostaram. Os esquerdistas reclamaram. Fizeram a questão do Alexandre de Moraes dizer que não, que não vai ter acesso especial, só que ele não tem como proibir, porque esse acesso que as Forças Armadas estão fazendo aqui, é o acesso normal, é o que qualquer cidadão pode fazer pra verificar o boletim de urna da sessão dele. É que as pessoas têm outras coisas pra fazer, né? Ficar até 5 horas, pegar boletim de urna e coisa e tal, né? Mas quem quiser fazer, qualquer pessoa pode fazer isso, tá? Então, o boletim de urna fica pregado, inclusive, em algum lugar na sessão pra consulta de quem quiser consultar, você pode tirar foto de todos os boletins de urna daquele lugar onde você fez a votação, né? Então é isso, gente. Toma cuidado com esse discurso de fraude. Não, não vai ter fraude. Vai ser honesta a eleição. Não adianta ficar chorando fraude nesse momento, só piora a situação do Bolsonaro. Para pra pensar. Você afasta o pessoal isentão, o pessoal do centro, que poderia votar em Bolsonaro, mas fica achando esse negócio que o pessoal fica acusando de fraude uma besteira. Você afasta o próprio eleitor do Bolsonaro, porque ele pensa, pô, pra que eu vou votar se é fraude mesmo? Então não vou perder meu tempo votando. Então é dois caminhos pra perder voto aí, né? E quem acha que isso não faz diferença lembra do caso dos senadores da Geórgia. Lá nos Estados Unidos, cada estado faz eleição de um jeito, vocês sabem, né? Não é igual aqui que é tudo a mesma coisa. Lá não, cada estado faz de um jeito. Então, na Geórgia, os senadores lá são eleitos em dois turnos, igual aqui no Brasil. No primeiro turno, escolhe-se os dois maiores candidatos. Se alguém ultrapassar 50% já é eleito no primeiro turno, igualzinho aqui no Brasil. Se não, aliás, não igualzinho no Brasil não, porque no Brasil senador não tem isso. Tem isso pra governador e pra prefeito, mas pra senador não tem. Lá na Geórgia tem isso para senador. Enfim, e daí, lá na Geórgia aconteceu isso. Na eleição do dia, foi 3 de novembro, né, que foi a eleição lá nos Estados Unidos em 2020, os senadores republicanos ficaram na frente na Geórgia. Para as duas vagas que tinham, ficaram dois senadores republicanos na frente, democratas logo atrás, mas nenhum fez 50%. Então haveria o segundo turno. O que aconteceu? O segundo turno foi em 5 de janeiro. Só na Geórgia, só pro Senado. O que aconteceu? Vocês sabem, o Trump acusou as eleições de fraude, teve todo aquele negócio de fraude, não, que teve fraude, que teve fraude, não sei o que lá. E aí o que aconteceu? Os democratas acabaram ganhando em 5 de janeiro, porque é óbvio, o cara que é eleitor do Trump, ah, não vou perder meu tempo, eu tô convencido que foi fraude. Eu não vou perder meu tempo indo votar no senador republicano se teve fraude. Pronto, não vou votar. Aí o que aconteceu? Perderam mesmo a eleição. Perderam a eleição porque os caras não foram votar, porque o Trump teve um erro estratégico enorme de ficar propagandeando que houve fraude e coisa e tal. Esse tipo de coisa não ajuda. Se tiver fraude, o caminho é outro, totalmente diferente. Não é ficar falando em fraude o tempo todo. Isso não ajuda nunca, estrategicamente. Enfim, o Biden ganhou a super maioria lá nos Estados Unidos, ganhou não apenas a Câmara, mas o Senado, uma coisa inédita, nunca conseguiram, agora estavam com o Senado também, e a presidência. Com isso, ele conseguiu apontar um monte de juízes esquerdistas para um monte de cortes americanas. Não conseguiu mudar a Suprema Corte. Mas o resto todo, ele aparelhou tudo graças ao erro do Trump de falar de fraude. Tomem cuidado com isso. Parem de falar de fraude. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.